Eu acho que as empresas, primeiro, olham para o digital numa espécie de alternativa a outros meios porque é o mais barato, não é? E depois estão a comunicar como se estivessem a comunicar para uma parede, não é? E acho, obviamente, que tendo em conta os modelos de negócio, também há que perceber até que ponto é que se deve, ou seja, até que ponto é que nós utilizamos estas ferramentas para chegar a esse ponto. Se eventualmente, eu não sei se conseguimos ir tocar toda a gente, mas eu acho que é preciso haver um mindset no sentido de perceber que o digital não é a parte mais barata, mas é provavelmente a parte mais eficaz. É barato sim, pode ser barato ou não, mas tem que se mudar um bocadinho a mentalidade de não estamos a comparar isto com uma campanha num jornal, não estamos a comparar, são coisas diferentes, são experiências diferentes. Acho que há muitas empresas que ainda hoje olham para a televisão como um fachinho, principalmente as pequenas e médias empresas, porque olham para a televisão como se fosse, ah, eu tenho uma publicidade na televisão, mas se calhar não olham para a ferramenta do digital que pode chegar a muito mais pessoas ou não, mas que pode ser utilizado dessa forma, pode chegar a essas pessoas. E eu acho que é tudo muito, ainda tudo muito, até chega a ser impulsivo da parte das empresas utilizarem estas ferramentas, porque vem a pessoa do lado sem olhar efetivamente o que é que se está a fazer. Se isto vai mudar, se esta mentalidade do uso, não sei se vai ser tão repentino, porque eu vejo agora muitas empresas que de repente ouviram dizer que o Snapchat é ótimo porque é para os jovens e os jovens estão lá, mas depois não percebem se efetivamente aquele produto é mesmo para eles ou se estão a fazer como deve ser, porque estão a mandar, o Snapchat tem a sua linguagem, não é? Os Insta Stories têm a sua linguagem e se calhar estão a mandar uma fotografia. Imagino que eu estou a promover uma sanita, uma sanita, assim qualquer, só porque sim. Ou seja, também temos que, e as empresas têm que perceber também que devem trabalhar o conteúdo, não só utilizar as plataformas, mas também perceber que o conteúdo é que estão a fazer chegar às pessoas. E eu acho que isso também é, ainda está muito desconectado em algumas empresas, ou seja, dizem que querem estar no Facebook, ou dizem que querem estar no Instagram, dizem que querem estar até no Snapchat, mas depois não olham para o conteúdo e não percebem que aquele conteúdo, se é ou não o mais eficaz para aquelas plataformas, não criam conteúdo específico para aquilo, adaptam. E eu não sei até que ponto é que isso às vezes torna a coisa menos eficaz.